Pergunta pra mim como que ela acha que é depois da morte o que acontece. Eu sei direitinho. Quer que fala? Pode. Morrer é assim, ó. Primeiro que não existe morte, né, filha? Você é eterna. Todas as religiões te dizem que é eterna. Todas. Vai do budismo ao judaísmo. Todo mundo diz que é eterna. Então, não sou eu que tô falando. Mas a morrer é assim, ó, galera. Tuft. Você se vomita. É um vômito. Você vomita, chama perispírito. Nós temos uma cópia da gente dentro da gente. Você se vomita. Aí, tô morta. Fiquei lá, o presuntão no chão, né? Alguém da sua... Seu pai vem te buscar. Não é agora. Não que você passe do 81. Mas assim. Amém. Amém. Ai, que saco, velho. Amém, que eu morro de medo, Márcia, dessas coisas. Então, é bom você saber para morrer não me encher o saco, virar encosto. Então, assim. Você tá entendendo? Morreu. Teu pai vem te buscar. Vamos, filho. Você pode olhar para o teu pai e falar. Não, pai. Mas você morreu, velho. Mas agora eu tô no podcast. Eu não quero, pai. Mas você morreu. Não existe cadeia no universo. Não existe essa história. Então, na hora que você morrer, por favor, jovens. Escuta. Vai embora. Você vai para um plano. Quarto plano. Que tal, teu pai? Quarto plano. É bárbaro. Chama escola de Santo Agostinho. É maior que a terra. Lá não tem ódio, não tem rancor. E você vai para um hospital ser tratado. Lá só toma líquido. Música 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 Mì Música Música Legenda Adriana Zanotto